Murilo, hoje caiu meu salário Isso é ótimo, Nick, mas lembra, a gente só recebe uma vez por mês Ai, eu tô me coçando, eu tô querendo gastar Não sei como é essa sensação, mas eu preciso que você pense racionalmente agora Vou comprar umas roupinhas Não, Nick, eu preciso que você se acalme Tá bom, eu vou colocar meu limite em mil reais só por umas roupinhas Não vai sobrar muito dinheiro depois de gastar tudo isso O que você tá falando? Parece que eu tenho um milhão de reais agora Nick, você não tem um milhão de reais Eu falei que eu tenho um milhão, eu falei que parece que eu tenho um milhão de reais E é muito bom Por favor, pensa um pouco Murilo, eu só vou ser rica por um dia Meu período pra viajar é curto Você sabe que não é uma boa ideia a gente gastar com viagem agora Eu tenho dinheiro infinito, Murilo Eu sei que parece assim, mas imagina daqui uma semana que você não vai ter mais nada E tem que esperar umas três semanas pra receber o próximo salário Você acha que eu não sei? Por isso que eu tenho tão pouco tempo pra gastar Enquanto eu ainda acho que eu tenho dinheiro infinito Ai, Nick, não é possível que você pense assim Talvez a gente podia ir pro Havaí Você já foi pro Havaí? Seria muito legal, mas não é esse o ponto A gente podia comprar uma mini esteira elétrica Péssima ideia Eu não sei se você entendeu, mas eu tô rica Ah, Nick, o que você vai fazer com todas aquelas contas que você tem pra pagar? Que? Eu não quero Mas, Nick, isso é a vida Você tá devendo dinheiro pras pessoas Tem que pagar Mas isso é muito irritante Eu não posso perder todo o meu dinheiro justo no dia que eu recebo ele Pra quê? Contas? Pfff Quem ela pensa que é pra ficar com o meu dinheiro? Consigo mais ver você gastar seu dinheiro todo mês O dinheiro chega e você gasta ele inteiro em dois dias Eu não vou mais deixar você fazer isso Quem vai me parar? Tem que pagar tuas contas Não vou quando você me falar quem é essa tal de conta O que ela quer fazer com o meu dinheiro? Comprar sapatinhos novos? Desculpa a conta, mas hoje você não vai ficar com o meu dinheiro Se você quiser, vai me procurar no Havaí